Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor, possa sempre Tu por mim, com a pera do Teu amor, a minha alma, alma salvador, do Teu sangue puro, carnesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Que meus pés somente vão, onde os santos possam ir. Toda a eternal canção, minha voz se faz ouvir. A minha alma, alma salvador, do Teu sangue puro, carnesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Seja o meu tempo já, consagrada a Teu amor. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. A minha alma, alma salvador, do Teu sangue puro, carnesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Amém.